Salve, salve família, sejam todos muitíssimos bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbosa, Barbosa3 e hoje eu vou estar falando pra vocês sobre uma outra build do Rupa, uma build que eu gostei bastante de usar caso você esteja jogando com o Rupa como um atacante. Barbosa, ele é suporte, a Wii ele é suporte, ela roda tanque, por que ele não pode rodar atacante? Vamos lá, velho. Clã, pra estar me acompanhando nesse vídeo, eu trouxe ele, o bobo da corte da Gamer Squad Aurora, Zanelato. Fala dele, Zanelato. O Nick, quem gosta de roubar o Nick dos streamers famosos, fala dele, Nick. Aqui fala o Muzoca, boa tarde, família. O mod mutado, o famoso Samsung 10, como é que você está, meu querido? Salve, salve família. E fazendo sua participação aqui, estreia no nosso canal, Jonas, meu querido, como é que você está? Seja muito bem-vindo. Eu estou bem, Barbosa, e você? E estou aqui para ganhar, né? Só vamos. Só vamos. Clã, lembrando, o Jonas é lá do Discord, tá? Ele teve a oportunidade de gravar vídeo com a gente, que a gente precisava de gente para gravar. Se você quer ter essa oportunidade, passa na minha live, twitch.tv barra barbosa3 e entra no nosso Discord, tá? Fica aí embaixo o link na descrição. Eu vou estar mostrando a build para vocês. Clã, aqui é a build do Rupa, tá? Eu estou usando a build do Indy Bear. O Indy Bear é da antiga TTV, agora Gaming Gladiator, são os melhores jogadores de Pokémon Night do mundo, tá? Ele está rodando Muscle Band, faixa musculosa, barreira auxiliar. E como é que é o nome do Amplifier? Cara, em português, é Amplificador de Energia, faz todo sentido. Foi massa de nitidão e vamos para a partida. Aí, começou a partida, estou aqui com o Zani. Zani. Boca pau. O que é que esse sapo está fazendo aqui com a gente? Oh, é standard, sai daqui. Partiu aqui, ó. Próximo. Meu amigo. A sensibilidade, viu gente? Tachuga. Um agulhinho para trás. Para ajudar a galera do boy aqui, ó. Aulas. Aulas? É o Aulas Cria? 3, 2, 1. Ó, ó. Aqui é o negócio boa. A gente troca, a gente troca. Estou batendo, sem parar. Estamos em 3 aqui, ó. Vamos lá. Meu Deus, o Samsunga está com medo, família. É isso. Vou puxar uma berryzinha aqui para mim, que eu estou com fome. Ah, GG. Ih, errei os mates. Aqui, ó. Nessa partida a gente vai de travessura. Para quê? Aqui, ó. Eu boto aqui no Samsunga, ele ganha mais velocidade de movimento e eu ganho mais ataques básicos. Então, quanto mais ataques básicos, para mim, melhor. Menos um, ó. Ih, 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 família. Ih, família. Ih, trolou. É o Trollos. Eu esqueci. E tem erros de vez, hein? Salva! Ó, o Samsunga trolando. Estunei. Salvei o Samsunga. Salvei o Samsunga. Ah, não. Fala dele, ele joga muito. É a moto aí. É a moto. Olha, olha. Olha esse Jonas carregando o nick, cara. Yeah! Ai, 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 ai. Berryzinha, Berryzinha, Berryzinha. Não, não veio ao tempo. F. F. Meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, na topside, é o gira-gira. Tá tudo certo? Não é coisa desses. Não, tá tudo. Olha só, você tá me telando? Tô telando, tô telando. Tô telando, tô telando. Como é que eu tô fazendo aqui, ó? Tá, tá indo de base. Claro! É o pontua-se? É o pontua-se? Ih, não vai dar pra pontuar. Explosão. Eu confio, hein? Tem Squashield? Eu pontuei. Não, mas eu usei a mesma técnica da Blissey. Ficar tentando pontuar parado. Até aí entrar. Peraí, não vai não. Aqui, ó. Meu amigo, velho. É muito dano, velho. Essa build dá, velho. Tá bom. Cara, a Blissey tem, tipo, vinda infinita. A gente fica parado aqui. Agora que o nosso combo começa. Clã, agora que o nosso combo começa. Nível 6. Tô full build. Pode todo mundo ficar na base AFK que eu solo os apos. Beleza. Lento. Tô indo, família. Cadê? Cara, o legal dessa build é que quando você coloca o escudo e você aplica o Shadow Ball, você solta dois Shadow Balls. Um da pessoa que você deu o escudo e o outro. Você pode descer? Você pode. Pode. Se você quiser descer, desce. Na verdade. De base. Próximo. De base. Aqui, ó. Próximo. Só vem. Próximo. Meu amigo, olha o trem de esse ataque básico, velho. Fala de novo. Inveja. Cara, o Jungle não aguentou nós, velho. O Jungle pediu pinico e correu. É isso. Ok. Ih, ó. Ele veio se entregar. Massinha. Deu uma recuada aqui. Opa, opa. Ó o Gabite Min. Só matar. GG, mano. É vapo, vapo, vapo. Ó o Jonas fazendo a play, mano. Eu quero fazer o Dredd, família. Aí eu falo, eu quero fazer o Dredd. Minha família, tipo, nope. Ah, você falou que cai tudo solo, cara. Não. Já tá indo pra quase. É isso, é isso, é isso. A gente vai forçar? A gente vai forçar? Vamos. Vamos. Vai ter que forçar isso. Vai ter que forçar isso aí da Gardevoir. Partiu, ó. Dragonite de brinde. Aí, família. Joguei uma berryzinha ali no pé da Gardevoir. Ai, tá. E esse jeito foi, né? Primeiro vai ficar no clube. Não me lembro. Já tô indo pegar o jungle deles. É isso, é isso. Ai, tem um bichinho em mim. O Samsung, o Samsung fica. Me chama pro vídeo, me chama pro vídeo. Não, abriu a boca até agora. Samsung é tímido. É possível, eu tô mutado. Tá mutado, Samsung. Vai tudo ser solado por um Uivissauro, certeza. Eu acho que não, porque aqui é nível pro. Já que eu sou atacante, a minha rotação agora é top. Samsung, você tá bem, meu filho? Samsung tá mutado de novo. Nia, Samsung. Samsung vai ficar. Quem quer ficar na barra, Nia? Nia, eu tô pra comemorar que a gente matou o Uivissauro. É isso, clã. Basicamente, é você botar o escudo, né? É... Num aliado seu. Usar o máximo de ataque básico possível, porque todos os seus ataques básicos duplicam. E a bola só não liga. Tem uma berryzinha aqui. Ó, ó. Tem uma berry no meio da jungle, por exemplo. Meu amigo, deixa eu roubar o penta, deixa eu roubar o penta. Roubando, aí. Vai lá dele. Vai lá dele, boa, Jonas. Meu Deus, velho. Vou chamar o Jonas pra todos os vídeos. Mano, é isso, velho. Tô fazendo meio jungle aqui, ó. Agora tem um amiguinho vindo pra cima. Não, eu tô 1v2, tô 1v2. Esse cara é nosso aqui, ó. Faz nada. Olha isso, velho. Ô, você fala pra mim que esse boneco não vai rodar desse jeito. Olha que coisa bruta, mano. Zane! 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 Não quero saber de futebol. Zane! Ah, Zane! Meu amigo, é o... Mano, o Sniper! Sniper americano. Eu sou o penta, Zane, por favor. Eu sou o penta. Eu sou o penta. Bora, que tem dread, família. Já, sobe. Vamo, vamo, vamo. Faz o seguinte, faz o seguinte. Não, não, não. Vai, todo mundo lá pra baixo, eu subo pro Rotom. Eu subo pro Rotom, que eu trago vocês na ult. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Trinta por cento, vinte. Família, aperta aí, vamo pra lá. Peguei. Olha que shows de luzes, cara. Meu, quero um kill. Vem, família, vem, família. Vem, família. Família do bem. Essa família é muito unida. Meu Deus. E também muito alçada. Olha o Rupa matador. Eles deram o surrender, alô. Família, a build é muito forte, família. Não tem como. Vamo ver quanto a gente deu de dano nessa partida, velho. Pelo amor de Deus, essa build é muito forte. Tem dado muito dano. Certeza, muito dano. VITÓRIA! Vê também. Quero ver, quero ver. Cadê, 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 cadê? Vamo lá. Dados de batalha, sete. 50k de dano. 50k de dano. Olha isso. Eles deram o surrender. Se tivesse tido mais partida, eu teria dado muito mais dano. Foi o maior damage dealer da partida, clã. Clã, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Eu não vi ninguém trazendo essa build. Eu achei essa build bem legal e eu queria estar trazendo ela pra vocês. Todo mundo só pensa no portal. O portal é muito forte, sim. E já já eu vou trazer a melhor build do Rupa, segundo a minha opinião e de vários outros colegas, tá? Então, tamo junto. Pode ir. Fui!